Gente, vocês se lembram do caso da jovem encontrada com o corpo em chamas na BR-040, próximo a Sete Lagoas? Um caso terrível que a gente trouxe aqui para o nosso Balanço Geral Manhã. E qual que é a novidade deste caso? A polícia concluiu as investigações sobre a morte de Laís Ramalho, de 22 anos, essa jovem que aparece na tela. Segundo o namorado dela, que foi preso na época, esse aí, lembra disso? Chorou, fez uma cena toda. O motivo dessa crueldade, dessa barbaridade, era a dívida com traficantes. Mas a polícia descobriu que a história é outra. Vamos para Belo Horizonte? Vamos juntos conversar com a Ellen Oliveira, que está acompanhando e vai atualizar para a gente. Ellen, eu estou curiosa para saber, se não era essa a história, minha amiga, qual é então? Pelo jeito, pela carinha ali, tem coisa, não tem? Muito bom dia, Ellen. Bom dia, Mary, bom dia para você que nos acompanha. Tem sim uma reviravolta neste caso. Segundo as investigações, a jovem não devia traficantes e nem tinha passagens pela polícia. Pelo contrário, era o namorado dela suspeito de dever traficante. Aí foi o seguinte, este homem, segundo as investigações, ele planejou namorar essa jovem justamente para sequestrar e extorquir a família dela. O relacionamento deles durou cerca de 40 dias. No carnaval, ele saiu com a jovem e num primeiro momento ligou para a família dizendo que eles estavam devendo traficantes e precisavam de 40 mil reais. A família não tinha o dinheiro. E aí ele continuou com a mulher, foi com ela para um motel. Lá ela foi agredida. Inclusive, segundo a polícia, na saída, os funcionários do motel perceberam que ela estava agredida. De lá, a levou para um sítio em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aí sim, ele já falou com a família num tom mais agressivo. Disse que se não conseguisse o dinheiro, estaria ameaçando a vida da jovem. A família também não pôde dar os 40 mil reais para o homem. Foi aí que, segundo a polícia, ele teria esfaqueado e colocado fogo no corpo dela. Mesmo com 90% do corpo queimado, ela conseguiu ir até a BR-040 e dar detalhes do crime para caminhoneiros que passavam pelo local. Inclusive, a polícia conseguiu falar com estas testemunhas e que foram informações muito importantes para a polícia concluir o inquérito. Infelizmente, a jovem não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo. E agora a polícia também apreendeu os celulares do homem, justamente para pegar essas ligações por telefone que ele fez para a família, mostrando a jovem machucada e ter mais informações contra ele. Agora, para a polícia, ele não deu o nome verdadeiro, deu várias identidades. A polícia acabou descobrindo que ele tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por explosão a caixas eletrônicos. E agora ele está preso e deve responder também por feminicídio, Meriê. Pois é, terrível, né? Uma ficha extensa. Meu Deus do céu, fez ali toda uma cena, uma careta, chorou. Falou que a menina estava devendo traficantes, enquanto que na verdade era ele, né? O grande criminoso e covarde, né? Cruel. Colocou fogo no corpo dessa jovem de 22 anos. Ela ficou ali com vida ainda, né? Pegando fogo, uma coisa horrorosa. E graças a Deus conseguiu, pelo menos isso, conseguiu contar o que havia acontecido. E esse vai ter que responder agora. Tomara que a justiça seja feita, né? Ellen, obrigada pelas informações. Que reviravolta desse caso, hein, gente? Que reviravolta.